Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou mostrar aqui uma build da Titania Prime, onde eu estou farmando, sabe o que? Os cristais ali, em Marte que veio a nova atualização da Citrine, gente, o que acontece aqui? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui Aqui em Marte, tá vendo? Tem a passagem de Tiana, certo? O que acontece? Além de farmar a Citrine e as novas armas Tem uns Arcanos que são bons para nós, mas se é muito baixinha, ó aqui, ó, vou mostrar minha continha aqui, ó Eu estou na minha continha, mas se é a zero, o que acontece? Vou apertar ESC aqui, ó Uma maneira de você conseguir os Arcanos, ó, Nightwave, certo? A Nightwave também dá os Arcanos, tá gente? Só que assim, né? Demora meses, dá para você conseguir aqui, tem 3 Grace aqui, tá vendo? E aqui você tem também o Energize, só que aqui, nessa situação aqui, são meses, meses, meses para conseguir 3 Para formar um Arcano em Full, você precisa de 21 O que acontece? Tem dois Arcanos aqui, em Marte, que são muito úteis Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Mas só que para isso você tem que farmar os cristalzinhos Então eu trouxe aqui uma Buildzinha para quem mais ia mais baixinha aí Para estar fazendo essa missão aqui e conseguir Lembrando que para ter acesso a essa parte aqui de Marte Você tem que fazer o que? Deimos, tá? Liberar Deimos Porque aqui vai ter um NPC que vai trocar os cristais pelos íteis Bom, vou mostrar aqui a Buildzinha da nossa Titânia E mostro para vocês aí como estou usando, tá? Bom, aqui na minha Build, gente, da Titânia Eu tenho um Energize, eu tenho 6 Energize que eu peguei nas outras Nightwaves, tá? E pude aqui um Arcanos, um Arcanos Guardião Tem até um outro Arcanos aqui, gente, que seria bom para essa Titânia Mas eu não tenho, é para aumentar o dano da pistola e tal Mas, por enquanto, o que eu tenho é isso aqui, tá? Eu coloquei o Pistol Amp, coloquei esse Aviator, tá vendo? Para reduzir o dano que eu tinha no ar Vou estar sempre voando, tá? Aí tem duração aqui com a nossa Prime Continuous Um pouquinho de duração também aqui Aí, ó, o flowzinho, a energia junto com o Streamlines, ó Aqui a gente vai ter energia máxima e aqui o consumo diminuído Até da nossa ULT aqui, ó Pode perceber aqui, ó, lá embaixo, ó Energia por segundo, tá vendo? Ali, ó, 1.55 Se a gente tirar, ó Se a gente tirar isso aqui, ó Já vai para quê? Vai para 2.21, tá? Então a gente põe esse modzinho para poder economizar o nosso voo lá Aí eu coloquei força Tá vendo? Com o Algo Secret, força e força Tá bom? E aqui esse modzinho, se você não tiver, pode comprar outra coisa aqui também, tá gente? Aqui esse mod Alguns amigos me levaram para ir depois da nova guerra lá Acho que foi na Terra, se não me engano E acabei pegando esse Rancor Amar aqui Bom, viu? Tá? E aqui, por falta de um outro modzinho Eu coloquei esse aqui, ó O Pistol Amp Tá? Bom, aí temos aqui a nossa pistolinha aqui, ó Da nossa Titânia Eu fiz aqui uma de radiação Mas se você não tivesse modzinho, gente Faz aqui de... Quer ver, ó? Pode fazer também assim, ó Tá? De corrosivo Beleza? Ou fazer... Aqui não cabe, né? Será que cabe? É assim, rapaz? Deixa eu fazer um teste Não cabe Não cabe não Tá bom? E aí você brinca aqui, ó Eu gosto de fazer um pouquinho de radiação Para matar bastante os exímios, tá? Então, ó Rony Strike Aí um pouquinho de dano crítico aqui Chance crítica Dano crítico Fogo E elétrico, né? Que está dando aqui radiação Um pouquinho de dano, ó Com algo pack E aqui cadência de tiro E aqui tiro múltiplo Beleza? Você copia a buildzinha, tá aí Bom, antes de mais nada, né? Se você não tem a Titânia Vamos dar uma olhadinha Quanto está custando a Titânia Prime E como fazer a normal Tá aqui, meus amigos, ó A Titânia Normal Você vai ter que fazer aqui, ó Gente, ó O bosque prateado Hum Vai ter que ficar nem a planta Demora um pouquinho, viu? Mas se você tiver umas patininhas sobrando Você pode estar comprando aqui A Titânia Prime Show? Está custando 50 pratina aí, ó 50 pratina, rapaz 55 Vale a pena, hein? Vai ajudar bastante você Mas se não tiver E tiver paciência, né? Então, fala-me se a Titânia Normal, tá? Essas duas páginas estão aqui embaixo No vídeo, no descritivo Bom, vou mostrar aqui pra vocês Aqui a missãozinha que eu fiz Eu fiz uma missãozinha aqui, ó Gente, ó Interessante Vou apertar ESC aqui Ó, resultados da última missão, tá? Aqui, gente Deixa eu pegar aqui os mods Hum Preciso ver muitos mods E um bom aqui Relíquias Veio duas relíquias Tá Nessa Nessa Ó, eu demorei 50 minutos Eu fui até a horda 8 Qual que é a ideia? Faça até a horda 4 Se o time tiver bacaninha Vai até a horda 8, tá, gente? Lembrando que eu estou farmando normal, tá? Eu estou no normal Não estou farmando maço Eu vou gastar aqui, gente Mais ou menos Quer ver, ó? Minha ideia aqui, ó Ixi, meu amigo É... Eu vou gastar mais ou menos Quase 30 horas Mais ou menos, entendeu? Pra poder farmar isso aqui tudo, tá? Então eu vou pegar os cristais E trocar por arcanos lá E aqui, ó Diversos O que eu consegui fazer? Eu flamendo o arcano aqui, ó, também Flamendo um e dois arcanos E uma parte de arma Tá? Beleza? Então eu vou mostrar Primeiro eu vou mostrar aqui O que você vai fazer O seguinte Eu vou te mostrar aqui O que a gente faz na missãozinha Ó, tá vendo essa passagem de Tiana aqui, ó? Você vai fazer essa missão aqui Vou pra cá, de Marte Pulei, tem que ver, tá? Essa missão aqui você vai fazer E vai conseguir os seus cristais Pegou os cristais O que você vai fazer? Você vai vir aqui em Deimos, tá? Vamos lá Deixa eu falar com um, né? Por isso você tem que fazer essa jornada Porque o nosso NPC Otaque É ele que vai dar os arcanos E eu acho que eu passei De duas mil horas já Duas mil horas? Duas mil horas Começando a infartar Eu passei de Dois mil cristais Mais ou menos Já foi umas dez horas Acho que umas dez horas de farm já Apertei ESC aqui, ó ESC de novo Viagem rápida Vou falar com o nosso Otaque Beleza? O Otaque, gente Aqui embaixo Descubra a Citrine Show O que é que eu quero? Ó, eu tô com dois mil e quatrocentos Pra pegar todos os arcanos Aqui, ó Todos os arcanos Dá seis mil e poucos Tá? Eu vou formar seis mil Porque eu quero fazer aqui Eu quero pegar todos os arcanos Por mais que eu não vou usar Mas já deixo na conta, tá? E também as armas Tá aqui as armas, tá? Falta uma parte daqui E tem a Citrine também, ó Falta ainda um Neurovisor E falta ainda um Chassis Mas creio que quando eu atingir seis mil cristais aqui Já deve ter farmado isso aqui, tá, gente? Porque eu peguei três BP dela, tá? Mas o que é importante Ó o Arcanic é legal pra gente, gente Inabalabilidade Ele tá um nome esquisinho Esse é a Cano Full, gente Olha só Ao conjurar uma habilidade Vinte por cento de chance De que as próximas três habilidades Não custem energia Só que precisa do quê? De vinte e um deles Tá? Vinte e um deles, ó Deixa eu colocar pra vocês verem aqui, ó Vinte e um Vai dar mil duzentos e trinta cristais Tá vendo aqui, ó? Tá? Preciso de vinte e um pra deixar full Então esse aqui eu posso usar Não é a conta, mas é a zero Tá vendo aqui, ó É o um de Warframe, tá? Eu posso usar esse aqui? Esse aqui é de Warframe Ó, de arma secundária não posso usar Esse aqui de arma secundária não posso usar Esse aqui Arma primária também não posso colocar Tá? Então esse aqui eu posso usar também O que que isso aqui vai me dar? Ó, fornece vinte e cinco por cento de resistência A dano durante quatro segundos ao esquivar Preciso de pulos duplo e assim vai Preciso de vinte e um também O que acontece, gente? Quando você tá com o Arcanic Nossa, o Arcanic é mais baixinha A gente vai morrer quatro vezes na missão Uma missão, certo? Quem falhar Com o Arcanic full Você pode morrer mais duas vezes Tá? Então o Arcanic full te dá mais sobrevida Então você pode morrer seis vezes na missão Não vai acontecer isso, tá? Mas só é o caso, tá? Então o que acontece Esses dois Arcanic aqui Pra quem é mais que é baixinha É muito bom Se eu fosse começar a conta do zero Eu ia dar um tempinho Pra formar esses dois Arcanic aqui Com a minha conta Sem falar que a Citrine, rapaz Pra quem tá começando a jogar também é forte, tá? Beleza? Então eu vou fazer aqui uma missãozinha aqui E continuar aqui fazendo um farm Bom, antes de mais nada, né? Queria aproveitar e te convidar aqui, ó Você tá aqui até agora Você tem paciência, hein, amigo? Ó Tá? Então eu queria te convidar A participar das nossas lives A partir das dezoito horas na Twitch Tem sorteios Temos clã Tem discord Tiramos dúvidas aí e vai Tá? Vamos aqui, ó Passagem de Tiana Qual minha função, gente? O legal, se você vir com um amigo aqui O seu amigo vir com um frost Ou uma gara Fazer uma proteção lá no item de defesa E eu, como Titânia Vou ficar só Viajando lá e pegando os cristais Tá? Ó O que eu vou fazer aqui, ó Vou apertar um aqui Segurar um pouquinho E vou apertar o quatro E vou fazer o quê? Minha função é essa, ó Só ficar viajando aqui Pegando os cristais Tá? Agora eles mudaram, ó Fica uns pontinhos azulzinhos no mapa, ó Tá vendo? Lembrando Vou pegar cinquenta desse aqui, ó Isso é tão gentilinho também, né? Mata uns bichinhos pra ajudar, né? Vou só fazer uma rodadinha aqui Pra vocês acompanharem aqui, ó Se vocês tiverem, ó Uma PT perfeita, meu Eu acharia Um frost Duas Titânia E aí você coloca um Uma sarim Ou coloca uma miragem Ó, eu tô voando aqui Só vou pegar os cristais, ó Opa O time aí tá Os caras tão ligeiros aí, viu? Tem restos de citrine coletados Quarenta e oito, tá vendo? Vou bater cinquenta ali, ó A gente vai ganhar aqui Um cristal Cinco cristais Toda missão do normal, né? Ó lá, vou pegar aqui, ó Coletei Aí me deu aqui, ó Cinco fragmentos azul Beleza? Nesse mapa dá o azul E na outra parte do outro mapa Vai dar os vermelhos, tá? E sem falar que isso vai fazer o quê? Isso vai dar proteção pra aqui, ó O nosso cristal, tá vendo? Ele só tem vida Depois que você coletou cinquenta cristais Aí ele vai ter uma armadura também Tá? E aí você fica voando aqui, ó Tá? Eu tenho aqui uma PTzinha Uma Cora Um Baruque E um Equinox, tá? Então a gente tem aqui Alguém protegendo Que é a Cora Cora também seria uma boa opção Verdade A Corinha Uma Corinha Um Frost Uma Gara Tá? Vai Fácil, né? Aí eu fico voando aqui, ó E fico coletando os itens Lá no alto E dou uma passadinha E pego os itens no chão também Vai pelo cristais Tá? Então a função nossa aqui Como titânia É pegar esses cristais Estão parados aí no mapa, tá? Bom que eles são Estáticos Se fosse o Não vou falar nada Mas se fosse o cristal Ficar mexendo o cristalzinho Como ia ser duro pra gente Né? Olha Acabou aqui já, ó Já vou pra outro lugar, ó Tá, já vou lá pro outro ponto, ó Vou pegar o cristalzinho aqui, ó Show? Aqui, ó A Corinha também daqui Ó que barba com a titânia Vem aqui, pega aqui, ó Não tem que ficar me matando, né? É A função ajuda lá Isso aqui, ó Show? Ó Aí o cara tá pulando E o cara tá pulando É Quase tudo, né? Aí, foi Show? Sobrou um aqui, ó Agora o que eu vou fazer aqui, ó Mesma coisa Desse outro mapa aqui A gente vai coletar o cristal vermelho Tá? Aí eu vou ficar voando aqui também E vou ficar coletando aqui, ó Aí eu vou dar Deixa eu terminar essa missãozinha aqui E vou falar uma coisa que é importante pra vocês aqui, ó O timinho tá legal Tem uma cor pra defender Certo? Tô aqui viajando com Oxi Com a minha titânia Tá vendo? Pode perceber, ó Que eu tô um tempo voando, gente Tá vendo? Porque eu não preciso me preocupar muito Com o que tem gente defendendo ali, ó Então eu não fico E é legal sim, né? Se tiver duas titânia na PT As duas eu vou buscando cristais, viu? Isso aqui, quanto mais você pegar, melhor Tá? Então, ó Além de fornecer defesa ali, ó Pro item aqui de Estamos defendendo E vai também dar Bastante cristal pra você Em média, gente Assim, ó Em média, tá? Na quarta No normal, tá? No asso vai dar um pouquinho mais, tá? Mas se você estiver fazendo no normal Com seus amigos Deixa eu cair ali Você vai pegar em média de 100 Até a rodada 4 Certo? E até a rodada 8 Você pega mais ou menos 200 Cristais Tanto do vermelho Quanto do Do azul Deixa eu ver Meu, é muito prático, tá? Então essa aqui é a nossa Titâniazinha aí, ó Vai pra zero, ó E bate, viu? Ela bate ali, viu? Até um leve 70 E pouquinho Ela bate bem ali, ó Ela mata os inimigos Tem que ter tranquilidade Vai Aí você vai ajudando A pegar o cristal De boa E aí eu vou ver Eu vou demorar Acho que mais ou menos isso Umas 30 horas Pra formar tudo Que tem ali Tem coisa que eu não vou usar, né? Mas sabe como que é, né? Já tá aqui mesmo Já forma logo tudo, né? E lembra Que eu tenho que fazer Vou fazer isso nas 3 contas, viu, gente? Tem gente com preguiça Aí, nada Eu não tenho paciência Em fazer isso aqui É, eu vou fazer em 3 contas Eu vou fazer nas 3, rapaz Nessa aqui vai ser a zero Na minha pontinha vai ser a 10 E na outra eu já peguei tudo também Na minha pontinha vai ser a máxima lá, né? 30 mais, na verdade Aí, tá vendo? Baba Pega o seu Ó, se dois amigos É suficiente pra fazer isso aqui, gente Se tiver o terceiro amigo Pra ajudar Um frost e duas titânia Rapaz Fica muito fácil Beleza? Ó Vou finalizar aqui, ó Ó, 16 segundos E tal Vamos ver o que você vai pegar aqui, ó Vou matar os bichinhos aqui Aí com o tempo você vai pegando a prática, tá? Usar titânia Aí é um personagem bom, viu? Deixa eu olhar Acabou Primeira rodadinha acabou, tá vendo? Qual que é a ideia, gente? Tá vendo a horda Horda 2, 3 e 4? Vai até a horda 4 Certo? Se os amigos forem forte Aí você vai ter a rodadinha 8 Show? Fica no contato do vídeo Deixa o likezinho Agora vou continuar aqui Farmando Falou, gente? Até mais E bom final de semana pra todo mundo aí Valeu Até mais Deixa o like no vídeo Tchau